Salve, salve, rapaziada! Tamo aqui, ó, filtro de ar caíene. A revisão de 12 mil da moto lá falou que tinha que trocar. Então, já que eu ia trocar, eu ia pôr o filtro de ar caíene. Eu resolvi pôr ele. Eu sempre ouvi falar bem, mas eu nunca soube o porquê. O pessoal fala tão bem. Então, antes de comprar, eu fui lá e pesquisei, né? E vi aqui o quão bom ele realmente é. Eu vou trazer algumas coisas aqui que eu achei interessante sobre esse filtro. Ele fala que tanto a garantia quanto o tempo de uso desse filtro é para 1.6 milhão de quilômetros. Então, é muita coisa aqui. Pelo que eu entendi aqui na caixa, você lava ele com água, né? Quando ele está sujo, né? Passa uma agulha ali e seca, depois passa um óleo. E fala que você tem que fazer esse processo a cada 120 mil quilômetros. Eu acho muito, né? Imagina, 120 mil quilômetros é muita sujeira. Tá? Mas eu acho que é menos. Outra coisa, pelo fato dele ser de algodão, que é o que está escrito aqui, ele filtra melhor, né? Ele vai ter o algodão ali e um olhinho nesse algodão. Então, ele vai filtrar melhor as partículas de ar, filtrando melhor a sujeira, né? Foi o que eu vi também no vídeo explicando, né? E o melhor de tudo, o fluxo de ar, né? Eu vi um cara com uma máquina, né? Então, estava uma máquina e tinha uma bolinha assim. Essa máquina gerava um vento, um fluxo de ar. E a bolinha, ela ficava no meio da máquina, assim. Isso com o filtro de ar original. Quando ele coloca o filtro de ar Cayenne, como o fluxo de ar é maior, mais forte, passa melhor, a bolinha, ela sobe mais, ela sobe até o fim. Então, ou seja, passou mais vento pelo filtro de ar Cayenne. Eu achei isso muito interessante. E no anúncio do Mercado Livre, onde eu comprei, diz que com esse filtro, a moto ganha mais potência, mais performance. Se o filtro de ar for melhor, né? Na questão de fluxo, como eu vi lá no vídeo, o cara mostrando como diz no anúncio, com certeza a moto vai ganhar uma performance melhor aí. Como a gente sabe, a admissão do ar é feita via vácuo, né? Então, o pistão desce lá, né? O motor desce o pistão, gerando um vácuo. E aí, o ar entra. Então, se o ar não tiver tanta dificuldade para entrar, esse vácuo vai ser gerado com mais facilidade e aí a inércia do motor é menor. Gostei? Vamos abrir aqui para ver o que tem aqui dentro. Bom, tirei da caixa aqui para facilitar. Então, vem esse manualzinho aqui, acho que como instalar. Vem esse, tipo um manualzinho de propaganda, né? Ela tem filtro de óleo e tal, né? Tem aqui as redes sociais, né? Bem interessante. Tem um adesivo aqui, ó, legal. Tem isto daqui, que vem também, tipo um... Parece um suporte, não sei dizer bem o que que é, né? Aí, ó. E aqui o filtro de ar, tá? Eu não vou abrir, não vou tirar do plástico, né? Vou levar lá na Honda para eles trocarem para mim. Eu vi que não veio parafuso, tá? Muito importante. Pelo que eu vi nos vídeos, parece que uso o parafuso original da moto, alguma coisa assim. Mas é isso aí, ó, tá? Então, esses são os itens que vêm aí. E agora a gente vai lá na dona Honda levar para trocar esses filtros aí, para a gente ver se vai dar diferença na moto ou não, tá? Eu estou até meio ansioso para isso. Vamos que vamos, galera. Vou falar para vocês aí por que eu escolhi levar para pôr o filtro na Honda. E o fator é bem simples. Garantia. Garantia da moto, garantia do serviço. Né? A gente não dá para passar. Garantia da moto, garantia do serviço. Garantia da moto, garantia do serviço. Eles têm mais experiência. Já devem ter feito isso em alguma outra moto, né? Eu sei que tem outras CB1000 aqui na região. Então, provavelmente, eles já podem ter feito a troca, né? Sem falar que eles são treinados para isso, né? Pessoas qualificadas. Igual está escrito no filtro, né, pessoal? A troca deve ser feita por uma pessoa qualificada, né? Então, deixar isso aí para quem tem a qualificação. Embora eu seja um entusiasta de mecânica, né? Eu gosto de aprender bastante sobre mecânica, tanto de moto, quanto de carro. E, sim, eu teria a capacidade de estar trocando filtro, sim. Até tem o manual de serviço da moto lá, eu dei uma olhada. Tem as ferramentas. Mas, melhor, né? Melhor deixar para a galera lá. Fazeada, peguei uma neblina ali e molhei inteiro, hein? Estou meio molhada aqui por causa da neblina, velho. Vamos chegando ali já na Dona Honda. E vamos ver se dá diferença, né? Vamos ver se dá diferença aí a troca do filtro. Não sei se vai ganhar uns cavalinhos a mais mesmo. Olha! Não sei se vai ganhar uns cavalos ou customers. Tá meio deserto esse horário Será que é feriado? Não tô sabendo Só que falta Mas acho que não Vai a dona ronda aí, ó Vamos colar aqui pelo filtro, rapidão Pra vocês vai ser rapidinho Vai ser só um corte Um corte de giro Seguinte, galera Deu ruim E veio o filtro errado Nem tinha percebido também E aí eu devolvi o filtro Encomendei outro Vai chegar hoje Chegando hoje eu já levo lá Acho que fica pronto hoje E aí a gente vai ter o resultado A moto dormiu lá na ronda hoje Vamos ver se vai dar certo Chegar o filtro certo Vamos ver se não vão me mandar errado Mas é isso aí, beleza Vamos que vamos Vamos ver o que vai dar, né? Então vamos que vamos Trocou o filtro, galera Agora é hora de ver se vai dar diferença Tô pensando em uma correria Que eu tô hoje Olha Tô sentindo ela um pouco mais esperta Tô sentindo ela um pouco mais esperta Eu não sei se Se tem a ver Se é o que tô com pressa Tô acelerando mais forte Mas tô sentindo ela mais esperta Com certeza ela tá mais esperta E aí Vamos lá. É, aí tem aquela questão, às vezes ela não está mais esperta porque o filtro é novo também, né? O outro estava segurando um pouco a passagem de ar. Mas acredito que não seja isso. Mas fico feliz aí que seja uma... Assim... Uma diferença perceptível, né? A diferença... Andando na cidade já... Já deu para ver que ela está bem mais esperta mesmo. Chegando a hora do mais testar de verdade. Chegando ali na pista já vai dar para testar. Testar e dar uma puxada ali. Já vai dar para saber se ela está ou não mais esperta. Aí galera, agora sim, hein? Hora da verdade. Eu estou sentindo que ela está mais esperta. Está mais ligeira. Está mais arisca mesmo no standard. E agora... E agora... E agora... Então... Galera... Galera... Dá uma diferença assim. Deu para sentir. É uma diferença perceptível. Não é gritante. É perceptível, tá? É... Ficou um pouquinho assim. É... Deve ter ganhado aí. Vai. Pode ser que tenha ganhado aí um ou dois cavalos. Não sei. Mas que deu a diferença, deu. Está mais uma esticada ali na pista ali. A gente está podendo ter a confirmação. Então se você tinha uma dúvida se o fio do KN muda, na CB1000 muda. Eu estou no modo standard mesmo, porque é o modo que eu estou mais acostumado a andar. É muito difícil eu mudar para o modo RAIN ou para o modo SPORT. E eu costumo dar umas puxadas nela em segunda. Então é... Nessa marcha, nesse modo de pilotagem que eu sinto a diferença. Vamos testar agora. É isso aí, galera. Com certeza... A diferença fica... É pouca... Mas dá. O benefício é isso aí, ó. Filtro que dá um pouco mais performance para a moto. Filtro é melhor. Muito mais curável. Então tem muita diferença. Muita diferença mesmo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Tá? Eu vou ficando por aqui. Porque ele já está escurecendo. E aí daqui para frente o vídeo não vai ficar bom. Beleza? Um abraço. E tamo junto, galera!